Olá a todos, bem-vindos a nossa terceira videoaula de GIMP. Hoje nós vamos aprender algumas ferramentas básicas do GIMP. Eu vou abrir aqui uma imagem e vamos começar a trabalhar um pouco nela, conhecer um pouco aqui as ferramentas. Bom, essas cinco primeiras ferramentas são ferramentas de seleção. A seleção retangular, a seleção elíptica, a seleção a mão livre, a seleção que a gente chama de varinha mágica, que na verdade é a seleção de regiões contíguas, e a seleção por cor. Cada seleção tem quatro modos. Então nós temos o modo substituição, o modo adição, o modo subtração e o modo intersecção. Vamos ver um por um. Eu toco no caso aqui com a ferramenta de seleção retangular. Eu clico na imagem em qualquer lugar, seguro o mouse pressionado com o botão esquerdo e arrasto. E eu vou fazendo a minha seleção e solto quando eu estiver satisfeito. Eu fiz uma seleção retangular aqui. Quando eu faço uma seleção retangular, qualquer modificação que eu faça, seja um filtro, seja uma pintura, um efeito, uma textura, ela só vai ter validade dentro da minha seleção. Esse é o intuito da seleção. Você limitar o seu trabalho só naquela região da imagem. Quando eu clicar fora da seleção, ele vai desselecionar. Então olha só, eu fiz uma seleção, eu posso clicar fora, ou posso ir aqui em seleção, nada. Ou Shift, Ctrl, A. Ele vai desselecionar tudo. Bom, enquanto eu estiver fazendo uma seleção, olha só, eu clico, seguro e arrasto. Ele é uma seleção livre. Porém, olha só, eu estou segurando o botão esquerdo do mouse fazendo a seleção, eu vou pressionar a minha tecla Ctrl e vou segurar ela pressionada. Olha só, enquanto eu pressionar e segurar a tecla Ctrl, ele vai desenhar não em uma só direção, ele desenha em todas. Olha lá. Se eu soltar o Ctrl, ele volta a desenhar só na direção que o mouse se movimenta. Se eu segurar o Ctrl, ele faz em todas. Então, se eu quiser selecionar a joaninha, eu posso clicar ela por aqui, vir até aqui e soltar, ou eu posso clicar bem no meio dela, segurar o Ctrl e mover para todos os lados ao mesmo tempo. Se eu segurar o Shift por outro lado, ele vai tentar fazer uma seleção perfeita. Olha só, uma seleção quadrada. Todos os lados terão o mesmo tamanho. Eu posso, se eu quiser, clicar no meio da joaninha, segurar o Shift, ele está fazendo uma seleção perfeita, quadrada, e vou segurar o Ctrl junto. Então, eu estou fazendo uma seleção quadrada para todos os lados ao mesmo tempo. Na elipse é a mesma coisa, olha lá. Uma elipse livre, segurou o Ctrl, ele faz para todos os lados, segurou o Shift, ele faz um círculo perfeito. Segurou os dois, ele vai fazer o círculo perfeito do centro para as bordas. Fora isso, nós temos aqui as opções das seleções. Eu fiz uma seleção circular ali. No modo, eu estou no modo substituição. A partir do momento que eu clico, seguro e arrasto, ele vai descartar minha última seleção, vai substituir pela nova. Se eu clicar no modo adição, ele não vai descartar essa minha seleção antiga. Ele vai adicionar. Então, eu vou fazer mais um retângulo aqui. Ele vai adicionar o retângulo novo que eu fiz ao retângulo antigo. Então, eu tenho uma seleção diferente, uma forma que eu fiz aqui. E eu posso ir adicionando. Então, eu fiz uma seleção, eu fiz outra. E aí, você vai adicionando. A subtração é o inverso. Você retira. Olha lá, eu estou retirando um pedaço daquela seleção. E o modo intersecção, o quadrado, o retângulo, ou a forma que eu fizer, ele vai dentro... Olha só, eu fiz um retângulo. Ele vai descartar as informações de seleção que eu já tinha fora desse retângulo. Tudo que estiver dentro desse retângulo, quando eu soltar o mouse, vai ser preservado. Olha só, eu vou soltar. Pronto. Ele descartou, todo o resto estava fora. E ficou só com a seleção que estava dentro desse retângulo. Tudo isso funciona com as outras ferramentas. Então, olha só. Eu fiz o círculo, uma elipse. Olha lá, eu vou fazer uma elipse. Vou pegar o modo subtração. Vou remover aqui. Olha lá. Removir. Fiz uma espécie de uma lua. Removir a seleção. Posso vir com a intersecção. Só pegar essa parte aqui. Olha lá. E funciona tranquilamente. A ferramenta de mão livre, seleção a mão livre, é a mesma coisa. É só que você clica, segura, arrasta e você desenha a forma como você quer. Solta. Ele fecha. E você tem aí a seleção. Todas as opções mantém. Olha só. Tem ainda o modo de adicionar. Você pode adicionar. E você pode combinar uma com a outra. Por exemplo, eu vou subtrair aqui um retângulo. Ou melhor, um quadrado. Então, eu vou segurar o shift. Olha lá. Pum. Está vendo? E você pode ir combinando umas com as outras. Fora isso, a gente tem a ferramenta de seleção por região. Então, ele vai tentar selecionar. Vai tentar detectar as bordas aqui. Então, por exemplo, aqui a joaninha tem uma borda aqui. Uma diferença. Ele vai tentar selecionar o que for parecido. Então, eu cliquei aqui. Olha só. Ele tentou selecionar tudo aqui em volta da joaninha. Olha lá. Está vendo? Então, olha só. Eu vou agora no modo adicionar. E vou adicionar esta região aqui. Olha. Eu vou clicar. Pum. Ele adicionou mais uma parte. Sobrou aqui uma parte. Eu vou adicionar. Adicionar este canto. E percebe como ele está adicionando as seleções de acordo com as bordas. Agora, eu vou pegar a ferramenta de seleção retangular. No modo adicionar ainda. E vou adicionar esta região aqui. Para pegar. Opa. Perdão. Vou pegar aqui. Eu vou pegar da parte de fora. Olha só. Eu vou começar a desenhar a parte de fora da imagem. E vou selecionar estes pixels perdidos aqui. Olha lá. Por que eu tenho que começar da parte de fora? Eu vou explicar aqui para vocês. Eu fiz uma seleção. Com a ferramenta de seleção ainda ativada. Se eu clicar dentro desta seleção. Segurar. E arrastar. Eu vou mover esta seleção para lá. Eu fiz um corte. Olha lá. Removi esta seleção daqui. Solto ela aqui. Pronto. Ela ficou aqui. Percebe? Então eu movo ela para outro lugar. Então. Se eu. Deixa eu desfazer aqui. Se eu selecionar tudo. Como eu tinha feito. Vamos fazer tudo. Pronto. Imagem original. Então. Se eu pegar a ferramenta aqui. E selecionar. Fiz esta seleção com uma varinha. E eu quero fazer uma seleção a mais. Se eu clicar aqui. Na verdade. Eu vou mover esta seleção. Olha lá. Ficou até um efeito interessante. Agora. Se eu pegar da parte de fora. Eu estou fora da seleção. Então. Eu estou. Criando uma nova seleção. Olha lá. No caso. A seleção. Está no modo substituição. Fora isso. Você ainda tem a seleção por cor. Ele vai tentar pegar a seleção. De acordo com a cor. No caso. Aqui é verde. Ele vai tentar tudo pegar mais ou menos verde. Olha lá. Ele selecionou tudo. Que ele considera mais ou menos verde. Nesta imagem. Esteja onde estiver. Agora. Vamos pegar este verde mais claro. Vou adicionar. Olha lá. Este verde mais claro. Olha lá. Fora isso. Você tem aqui ferramenta. Dentro da ferramenta de seleção. Da varinha mágica. Você tem aqui o limite. Quanto maior o limite. Mais ele vai ignorar as bordas. Então por exemplo. Olha só. Eu tenho uma diferenciação aqui. Uma espécie de uma borda. Uma linha aqui. Que divide esta cor desta. Eu vou clicar. Olha lá. Ele passou por cima. Ele selecionou tudo. Inclusive aqui. Se eu deselecionar tudo. Aqui. Seleção. Nada. E vou selecionar de novo. Com limite baixo. Olha só. Seis de limite. Eu vou clicar aqui. Olha lá. Quanto ele selecionou. Ele selecionou só o que é muito próximo daquele verde. Olha. Eu vou clicar em adicionar. Vou adicionando aos pouquinhos. Olha lá. Ele está adicionando aos poucos. Olha. Ele considera mais aquela borda. No entanto. Se eu tiver. Um limite alto. Ele vai passar por cima de tudo. Olha lá. Ele inclusive invadiu algumas áreas da própria Joaninha. Então aqui. O segredo é tentar achar. O meio termo. Do limite. Dependendo da imagem. A mesma coisa. Aqui. Para as cores. O limite. Se o limite é mais alto. Ele vai tentar pegar todas as tonalidades de verde. Quando eu clicar em cima de um verde. Se o limite for baixo. Ele vai tentar pegar só os verdes. As tonalidades de verde mais próximas. Com isso nós aprendemos então a fazer as seleções. E na próxima aula nós vamos aprender mais algumas ferramentas. Um abraço a todos. E até a próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau.